Se o banco de trás vira rei, se eu já repeti várias vezes esse som É que pras quatro é louça, a janela vai querer na rua Desculpe minha lombra, solta-se a história Pois quem não me sonha, quem vive é a lisa O que é, o que é, o que é, o que é? Ela vai descer dúvida Vai pegando louca, solta-se a minha equipe Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL